Um casal foi preso com uma grande quantidade de droga, essa droga estava escondida em malas, é isso? Eu vou falar com o capitão Castanheira do batalhão de operações, o comando de operações de divisas, o COD, é o comando de operações de divisas, que vai trazer informação pra gente aqui. Capitão, muito boa tarde. Boa tarde, Aloares. É uma grande apreensão realizada nesta madrugada pelo comando de operações de divisas. Dessa vez nós realizamos a prisão de um casal, o qual transportava do Mato Grosso do Sul para a Goiânia 100 quilos de maconha. Agora, essa droga estava em mala de viagem, qual o carro que eles utilizavam para transportar a droga? Eles utilizavam um veículo de passeio e tinha a história cobertura de que foram ao estado do Mato Grosso do Sul visitar familiares. No entanto, Aloares, ao ser parado por uma das nossas equipes, ao vistoriar o veículo, nós sentimos um forte odor, além da questão do nervosismo dos abordados ali. Resolvemos aprofundar na busca desse veículo e encontramos duas malas recheadas cheias de maconha. Então, pela prática, pela experiência de vocês, na simples abordagem, o comportamento das pessoas já denunciam também que eles estão fazendo coisa errada, né? Exatamente, Aloares. Nas nossas abordagens do Comando de Operações de Divisas, tudo é avaliado. A característica, o nervosismo apresentado pelos abordados, as características, o comportamento, a necessidade da viagem, a história apresentada por eles, tudo isso é avaliado. Aloares, é bom destacar que nós estamos chegando no final do ano, nós estamos batendo a marca de 48 toneladas de drogas apreendidas no ano de 2021. Nós acreditamos que ainda possamos chegar a bater a marca de 50 toneladas. Agora, é uma marca que parece que é até maior do que foi o ano passado, né? Sim, nós estamos, ano a ano, batendo essa marca. É uma política do Estado de Goiás de bloquear as nossas divisas territoriais. E nós temos, ao longo do ano, de noite, nossas equipes estão diuturnamente tentando blindar, buscando blindar as nossas divisas territoriais para que essa droga não chegue nos centros urbanos. Essa abordagem foi na região sudoeste? Exatamente, foi na cidade de Chapadão do Sul, na região sudoeste do Estado de Goiás, que faz divisa com o Mato Grosso do Sul. Nós estamos presentes em todas as nossas divisas territoriais. Ao longo dos sete estados aí, sete unidades federativas que fazem divisa com o Estado de Goiás, nós estamos presentes. Agora, apesar dos bandidos estarem migrando para outras rotas, como é aquela que eles passam por Minas Gerais para chegar em Brasília e entrar em Goiás novamente, a região sudoeste continua sendo a principal rota do tráfico, né? A região sudoeste é a rota mais curta do Holares, de forma que ela continua sendo rota. Mas nós estamos de olho em todas essas rotas, essas inovações relacionadas ao tráfico de drogas, ocultando drogas em locais que chamam a atenção. Mas nós estamos acompanhando essa movimentação do tráfico e ano a ano a gente tem batido a marca registrada ano a ano no número de drogas. Parabéns, né, Capitão Castanheira e toda a equipe do COD, que é o Comando de Operações de Divisas, né? É muita droga, né? E esse trabalho na rodovia é tão importante que evita que a droga chegue na cidade. Se for pulverizado aqui, vai dar mais trabalho ainda para a polícia. Pegando em grande quantidade nas rodovias, evita isso aí e evita, inclusive, a criminalidade aqui na distribuição da droga. Capitão, muito obrigado aqui, né? Se a gente não se falar mais, feliz ano novo para vocês e toda a equipe lá do COD. Feliz ano novo aí para todos os senhores aí. Em 2022, a gente renova os votos de que estaremos firme e forte diuturnamente blindando as divisas territoriais do Estado de Goiás, livrando o Estado de Goiás desse mal. Obrigado, Capitão. Parabéns, é o COD que se transformou numa das mais importantes equipes da Polícia Militar de Goiás, está atuando em todas as regiões de Goiás, isso é muito importante. Obrigado, Capitão.